Olha, nós vamos então conversar um pouco mais aqui a respeito dos temas dos dias, entre eles a questão do Supremo Tribunal Federal, a atuação do Supremo Tribunal Federal. Aqui no nosso estúdio está o doutor Alberto Rolo. Alberto, obrigado pela gentileza. Sempre uma alegria participar do seu programa. Muito obrigado. E no nosso estúdio em Brasília, nossa companheira Cris Lemos. Oi Cris, boa noite Cris. Boa noite Heróndo, boa noite a todos. Bom Cris, como é que foi o dia hoje no Supremo Tribunal Federal? Olha Heróndo, é inegável que hoje se respirava um certo, com certo alívio no Supremo Tribunal Federal, a partir do sorteio do ministro Edson Fachin para substituir Teori Zavascki na relatoria da Lava Jato. Esse sorteio causou um certo burburinho, uma preocupação de que ele não houvesse sido isento ou aleatório, como o Supremo Tribunal Federal quer sempre fazer entender. Até para isso, Heróndo, ontem nós fomos chamados na sala da assessoria de imprensa e pela primeira vez na história do Supremo eu posso lhe dizer que desceram três técnicos de alto nível da Suprema Corte para nos explicar em detalhes como funciona tecnicamente o sorteio pela via digital. Foi aí uns 40 minutos, pelo menos, de explicações e, enfim, alguns saíram convencidos, outros não, mas é impossível também questionar algo que está tecnicamente esclarecido pelo STF. Seria desconfiar do Tribunal da Suprema Corte, o que é algo gravíssimo. E basta dizer, Heróndo, que esse sorteio era uma coisa tão séria que a ministra Carmen Lúcia determinou que ele fosse feito no terceiro andar e ela acompanhou pessoalmente ao lado de mais três funcionários. Muito bem. Procedido o sorteio, a escolha recai sobre o ministro mais neutro e que, para isso, foi conduzido para a segunda turma, mais neutro entre os cinco que compõem essa segunda turma. Portanto, lá estão Gilmar Mendes, Celso de Mello, Lewandowski, Dias Toffoli e, agora, Edson Fachin, que é justamente quem assumirá o controle, a relatoria da Lava Jato. Os demais ministros já tinham posições públicas claras, marcadas em torno dessa questão durante, naturalmente, votações de questões da Lava Jato, julgamentos de questões da Lava Jato que ocorreram nesses últimos tempos. Basta dizer, Heróndo, a Lava Jato tem quase três anos de duração, são 38 fases. Hoje eu tive o capricho de contar o número de pessoas investigadas no Supremo. Sabe quantas são, Heróndo? Não tenho ideia. 364 pessoas são investigadas só no STF. E aí tem 80 e tantas condenações no Supremo e na Justiça lá do Paraná. Pois bem, é um caso longuíssimo, super complexo, super extenso, um desafio incrível para o ministro Edson Fachin. Eu, pessoalmente, perguntei ao ministro Fachin hoje como é que ele se sentia diante desse desafio e que ele desse uma palavra tranquilizadora para a opinião pública. Ele imediatamente rebateu, eu estou tranquilo. E diz que vai contar aí, nessa fase de transição, com a equipe do ministro Teori, Heróndo. Cris, deixa eu perguntar também aqui para o doutor Alberto Rolo, que está participando nessa nossa conversa. Rolo, me explica uma coisa. Como a Cris disse, tem duas turmas. Quando é que o tribunal decide só por uma turma? E quando é que ele tem que decidir com todo mundo junto, que a gente dá o nome aqui para o pessoal de pleno? Heróndo, boa noite, Cris. Houve uma alteração recente do regimento interno para tentar apressar os julgamentos. Antes, todos os julgamentos eram feitos pelo pleno, todos os julgamentos que envolvessem interesses de pessoas com foro privilegiado. E agora houve uma separação. Então, a segunda turma julga, por essa alteração do regimento interno, julga aqueles que têm foro privilegiado, mas não são presidentes de poderes. Só quem é presidente de poder é que agora é submetido ao julgamento no plenário. A ideia é que os processos, então, fossem julgados com maior velocidade. A ideia foi, quando foi feita essa alteração, dar maior velocidade aos processos. Cris, preciso te perguntar o seguinte. E o tribunal também já está, vamos dizer assim, acalmado depois da decisão do Celso Melo, que diz, olha, essa disputa aí na Câmara dos Deputados, vou usar aquele jargão, é interna corpore, e nós não temos nada a ver com isso? Olha, Heródo, essa é a resposta padrão do Supremo quando se trata de questões efetivamente muito inerentes a um dos três poderes, a um dos outros dois poderes, por essa questão de equilíbrio. O STF raramente interfere de forma incisiva no Legislativo ou mesmo no Executivo, a não ser que haja uma infração, uma afronta muito grave à Constituição. Portanto, é até já esperada essa posição, muito mais ainda, do ministro decano, o mais antigo, que é o ministro Celso de Melo. Mas faltou complementar uma informaçãozinha na questão anterior, Heródo, a propósito do gigantismo da Lava Jato, não é? Veja bem, se nós já estamos aí na casa dos 364 investigados só no STF e de 56 inquéritos abertos a partir da Lava Jato, imagine agora o que vai acontecer com essas tantas delações, 77, que foram recentemente homologadas pela ministra Carmen Lúcia e estão na mão do procurador-geral Rodrigo Janot. O procurador está estudando a questão e é possível que ele peça sim, que ele proceda ao pedido de abertura de novos inquéritos. E já tem aguardado a famosa nova lista de Janot aqui em Brasília. Você se lembra em março de 2015, quando o procurador-geral soltou aquela lista com todos os políticos que estavam citados e agora se espera uma nova lista. Houve um grande frisson, agora muito mais grave será aí, portanto, quando vier a luz, quando vier as claras, essa lista. E a gente espera que o número de inquéritos aumente muito mais. Portanto, o ministro Fachin vai ter que contar com uma equipe aí realmente reforçada para dar andamento ao básico da Lava Jato, que já é muita coisa, Heródoto. Roberto, aonde entra o presidente do Supremo Tribunal nessa questão que a Cris acabou de explicar para a gente? Olha, a gente acompanhou desde o falecimento do ministro Teori o desenvolvimento, a escolha do relator, até o próprio presidente Temer se reservou para fazer indicação depois dessa questão concluída. Então, me parece que a ministra Carmen Lúcia está querendo mostrar, isso é o sentimento que o meio jurídico está tendo, está querendo mostrar que a Operação Lava Jato não vai ser prejudicada nem atrasada por essa mudança de relator. Alguns criticaram que ela, talvez sem conhecimento das 77 delações, tenha feito a homologação, porque não era ela que estava acompanhando, não era ela que estava estudando, mas todos nós sabemos que isso foi feito por competentes assessores, então, ela evidentemente pode acreditar na palavra e no trabalho dos assessores do ministro Teori Zavascki até aquela época, e homologar sem nenhum problema. Se a gente quisesse que ela estudasse as 77 homologações, aí sim haveria atraso, ela não precisa estudar, ela confia no trabalho que foi feito, homologa, e aí daí para frente, como está dizendo a Cris, vão ser abertos os inquéritos, as investigações, já foi tudo lá para o Janot, na Procuradoria, quer dizer, então não houve atraso e nem vai haver nenhum tipo de interrupção e abalo no trabalho, nos trabalhos da Lava Jato. Pois não, Cris? Herodes, mais que tudo, só complementando, a homologação é quase um ato, quase protocolar, porque ela não entra no mérito das questões que estão ali apuradas ou declaradas, afirmou contra Cicrano, declarou contra Beltrano, não, a ministra apenas confere o que foi perguntado aos depoentes, que é, o senhor prestou essas declarações de espontânea vontade? O senhor sofreu coação ao prestar essas declarações? Então ela, mediante a resposta dos depoentes, ela homologa ou não, que significa validar aquelas declarações para que elas possam constar dos autos existirem, juridicamente, até como prova, e possam motivar novas investigações, novas diligências, algumas que terão que ser autorizadas pelo Supremo, no caso de foro privilegiado, outras pelo STJ, no caso dos governadores. E no Supremo ficam os ministros e os parlamentares federais. Portanto, o que a ministra fez foi um ato absolutamente liso, correto, dentro do regimento do Supremo, porque ela utilizou-se da atribuição de presidente do tribunal, de ministra, de plantão, e praticou um ato de urgência. Portanto, criou o fato consumado, tornando irreversível a validação dessas declarações no âmbito do processo. Ok, Heródoto? É contigo. Ok. Cris, obrigado pela participação. Até mais. Até mais. Boa noite. Olá, eu queria aproveitar a oportunidade que você me explicasse, porque eu não entendo bem. O Supremo não vai mais intervir naquela eleição que nós mostramos aqui, mostramos hoje, durante o dia inteiro, na Câmara dos Deputados, ele está fora. O Rodrigo Maia pode ficar tranquilo que ele vai ficar lá os dois anos para os quais ele foi eleito? Não é bem assim. Não é bem assim? Não é. A decisão do ministro Celso Melo foi bem clara. Ele indeferiu a liminar. Como a gente fala em mandato de segurança, em mandato de segurança, você pode pedir, é uma medida de urgência, você pode pedir uma antecipação dos efeitos dessa decisão que a gente chama de eliminar e deixar para julgar o mérito um pouco mais para frente. Então, o que o ministro Celso de Melo fez, isso está bem claro na edição dele, ele coloca, né? Nesse momento, fazendo um exame bem superficial do pedido, eu nego a eliminar. Mandou, então, a Câmara fazer, prestar as informações, não é? Dar a resposta, pelo que entende a Câmara, né? Da melhor aplicação desse dispositivo da Constituição. E aí, depois, ele vai fazer o voto dele e vai levar isso para ser julgado em plenário. Então, não dá para dizer que o deputado Rodrigo Maia pode ficar absolutamente tranquilo. Mas, e a própria Cris já comentou isso, hoje, o sentimento é de que ele apontou na direção de que o STF não deve intervir tanto assim nesta eleição. A Constituição fala que os poderes devem ser harmônicos e independentes entre si. Então, também, nesse mesmo despacho, o ministro Celso Melo deu uma indicação de que talvez seja melhor deixar que a própria Câmara resolva isso. Agora, é importante para o telespectador entender essa questão, Heróto, lembrar o que fala a Constituição. Eu acho que... E o que fala a Constituição? O que a gente quer que o STF faça, todos os ministros do STF façam, cumpram a Constituição e façam cumprir a Constituição. E a Constituição fala lá num determinado parágrafo quarto, isso foi muito discutido nos últimos dias, diz lá no dia 1º de fevereiro, hoje não é 1º de fevereiro, do primeiro ano da legislatura, nós não estamos no primeiro ano da legislatura, a Câmara vai se reunir e vai eleger os membros da mesa. E aí diz, proibida a eleição para os dois anos imediatamente subsequentes. Então, não dá para a gente dizer que esse dispositivo deveria ser aplicado diretamente, e bastante objetivamente para essa eleição de hoje. Hoje, não é só porque hoje não é dia 1º de fevereiro, nem porque não é o primeiro ano da legislatura. A Constituição não fala nada sobre o tal da eleição para um mandato tampão. E é correto dizer que o deputado Rodrigo Maia, quando foi eleito ano passado, foi para um mandato tampão. E só para terminar esse raciocínio, Heródoto, eu achei importante da adição do ministro Celso de Mello, ele mencionou um parecer do então advogado Luiz Roberto Barroso, na época, o então advogado Luiz Roberto Barroso escreveu um parecer, fez um parecer jurídico sobre esse assunto, entendendo que, no caso de haver uma eleição tampão ou alguma coisa parecida, quer dizer, não sendo um bienio completo, poderia haver, sim, uma nova eleição dentro da mesma legislatura. E hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso está lá sentado do lado do ministro Celso de Mello. Sim. Quer dizer, então, se o mandato de segurança, como você explicou, teve a liminar a legada, mas ele vai ter o mérito julgado ainda. Isso. O mérito vai ser julgado pelos 10 ministros lá do plenário. Perdão, 10 ao 9. Pelos 11, a hora que tiver, né, o próximo ministro, ou 10 hoje. Sim. Aí, se der 6 a 5, ou 5 a 4? A maioria venceu, 5 a 4. A maioria venceu. Aí sai, aí derrubou o presidente da Câmara. Pois é, aí determina uma nova eleição, aí seria uma nova eleição tampão. E uma nova crise também. Pois é. Por isso, eu acho que... Aí vai dizer de novo que vai haver soca entre o poder legislativo e o poder... Por isso, é que eu acho que o ministro Celso de Mello, com a prudência dele, decano mais antigo, quis sinalizar, ou sinalizou, não quis sinalizou, que talvez seja melhor não se meter nessa... Uma coisa, Constituição, é para ser cumprida ou não é para ser cumprida. Mas, Heródo, nesse caso específico, a Constituição não fala nada. Não fala, não fala. Tudo bem, não fala, não fala. Não fala, não fala. Não é uma questão de interpretação, não. Não, não é, porque é um fato. Fala no primeiro dia de fevereiro, no primeiro ano da legislatura. É essa a regra que está na Constituição e nós não estamos nessa regra. Então, a segunda eleição para o segundo bienio, ela é regida pelo regimento interno da Câmara. Então, a gente não está discutindo Constituição, a gente está discutindo... Então, não é regulamentada pela Constituição do Brasil? Não. Não, mas sim pelo regimento interno da Câmara. No regimento interno da Câmara. Agora, eu imaginava que houvesse um conflito entre aquilo que está escrito na Constituição brasileira e aquilo que está escrito no regimento. No regimento interno. Não há conflito. Não, a Constituição fala clara, porque, inclusive, a Constituição fala o dia. Quer dizer, é interessante isso, fala no dia primeiro de fevereiro. Hoje não é dia primeiro de fevereiro. O que mais a Constituição fala? No primeiro ano da legislatura. Nós não estamos no primeiro ano, é o terceiro. Nós estamos no primeiro ano da segunda parte. Isso, da segunda metade. A segunda metade. A segunda metade. Então, é o terceiro ano. Então, não dá para aplicar esse dispositivo. Não dá para dizer que o Rodrigo Maia e quem votou nele estaria descumprindo a Constituição. Nós não podemos afirmar isso. Não, tá. Então, ele pode... Independentemente de gostar ou não dele, isso é outro problema. não, estamos discutindo isso. Estamos falando juridicamente. Claro, até é um cara simpático, assim, não, 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 Mas eu te pergunto, quer dizer, então, ele pode dormir mais tranquilo hoje? Eu acho que sim, ele teve, né, pode comemorar e tal. Uma adesão monocrática. Agora, sempre é importante lembrar que a sociedade está de olho, né, ele enquanto presidente da Câmara tem que cumprir o papel dele. Agora, ele vai, foi eleito para cumprir dois anos, né, então, agora ele é o presidente, não tem nada de mandar tampão, agora ele tem que cumprir a parte dele, tem que fazer a parte dele, que é o que a sociedade está esperando, né. Tá bom. Alberto, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Pelo esclarecimento aí. Sempre que puder, eu estou presente. Muito obrigado. Sempre didático, sou leigo, preciso compensar, vou mostrar aqui para a gente entender as coisas. Obrigado. Obrigado.